Senhor Presidente Putin, conversamos por quase duas horas, uma agenda bastante profícua e de amplo interesse dos nossos países. Agradeço a teus vozes de solidariedade para com a população de Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi acometida no dia de ontem por uma catafa, que Deus conforte os seus familiares. Senhor Presidente, compartilhamos valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem esse empenho pela paz. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, o G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe muito interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato apresado a mim. Notamos o interesse russo em plantas habilitadas brasileiras para a aquisição de produtos de origem animal. Reativamos, no ano passado, o Conselho Empresarial Brasil-Rússia, que prossegue em reuniões natais de hoje. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Registramos, também, a primeira edição da reunião de consultas em defesa e relações exteriores entre nossos ministros do exterior e da defesa, que se realiza neste momento. De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado, em defesa da nossa soberania. Muito obrigado. O presidente Putin e eu atribuímos elevada prioridade à dinamização da aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Sugerir trabalharmos juntos em áreas de ponta como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicações e pesquisa em saúde e oceanos. Sobre o meio ambiente, Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais no mundo. Decidimos estabelecer diálogos sobre biodiversidade e sustentabilidade. Lembro a todos que a nossa matriz energética, elétrica, corresponde a 85% de fontes não renováveis contra 28% do mundo, ou melhor, de fontes renováveis. Como conclusão, continuaremos a aprofundar e expandir nossa agenda bilateral em benefício dos nossos povos. Esse nosso encontro de quase duas horas, repito, foi bastante profícuo. É sinal que duas grandes potências têm muito a avançar, a interagir para o benefício dos nossos povos. E repito, o mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Nós pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, Presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.